A gente realiza essa atividade já faz alguns meses já, em torno de quatro meses. Na verdade a ideia surgiu em uma surpresa que a minha namorada Isabela fez pra mim. Ela escreveu uma carta, ela pegou uma foto nossa, ela imprimiu essa foto, o Polaroid, com o QR Code de uma música que a gente gosta muito. E ela fez uma surpresa pra mim, entregou por carta na minha casa, selada, muito bonita. E quando a gente viu a felicidade que a gente ficou de um com o outro ali, quando ela me entregou aquela carta e quando eu li aquela carta, a gente viu que a gente podia levar essa mesma sensação pra outras pessoas. Então a carta de amor surgiu dessa forma, a partir de uma surpresa que a gente se sente feliz e quer que essas outras pessoas se sintam da mesma forma que a gente. A minha avó, ela sempre contou como que era o começo do relacionamento dela com o meu avô. E ela trocava cartas com o meu avô, as escondidas. E tanto é que eu pedi pra ela, ela tem a foto, ela tem as cartas. Deixa eu ver se tem... Essas cartas que a minha avó e meu avô trocavam. Naquela época, engraçado, a minha avó colocou até a data de 1977 essa carta. E a minha avó, ela sempre contava as histórias que aconteciam naquela época. E isso sempre me inspirou desde jovem. Veio a ideia de escrever uma carta. A princípio seria uma carta manuscrita e queria entregar no correio dele. Foi aí que eu lembrei que tinha uma máquina de escrever em casa. Aí eu pedi pra minha mãe e eu escrevi a mensagem que estava já no papel. E eu errei muito porque eu não tinha aquela habilidade na hora de escrever. Tem vários macetes pra usar nessa máquina. Mas enfim, deu tudo certo. Teve alguns erros ortográficos e erros de digitação mesmo. Tanto é que eu coloquei até uma observação depois que eu dobrei na carta. Como que estava escrito? Desculpa pelos erros de ortografia, ainda estou aprendendo. Isso, ainda estou aprendendo. E hoje em dia eu escrevo um pouquinho mais rápido. Peguei alguns macetes já da máquina. E é muito legal passar o tempo nisso porque eu volto. Na época dos meus avós, na época que a minha mãe fala, quando ela fazia curso da máquina de escrever. E desde então eu achei que é um presente muito interessante e totalmente diferente no mundo atual. Na verdade, todo tipo de pessoa entra em contato com a gente. Não tem muito foco em específico. Toda pessoa que quer fazer um bem pra qualquer pessoa que seja. Seja pra namorado, marido, esposa, pai, mãe, filho, irmão. Tanto faz. Isso daqui atende qualquer tipo de pessoa no caso. Tem várias formas de você presentear. A gente monta o presente de várias formas. Isso daqui nada mais é do que palavras transformadas num presente. Existem diversas formas de presente. Existem vários modelos de presente. Tem presentes que vêm com caneca, com alguma mensagem na caneca. Tem presentes que é sua caixa com alguns bombons. Então, são variados. O que a gente quer atender é qualquer pessoa que queira fazer o bem pra quem a ame. Ou pra uma pessoa que ela simplesmente deseja demonstrar o que ela sente. Teve um caso de um casal que eles se conhecem desde criança, né? E desde criança mesmo, desde os 11 anos de idade eles se conhecem. E ele trabalha viajando bastante. E nessas viagens, muitas vezes, ele não pode estar perto da namorada dele, né? E nesse momento que ele não pode estar perto, ele entrou em contato comigo. Ele falou, pô, eu queria fazer alguma coisa. Vai fazer tanto tempo que a gente tá junto. Só que nesse momento eu não vou poder estar lá. Eu quero entregar alguma coisa que ela goste. Eu quero poder fazer pra ela o que ela gosta. Eu quero que ela se sinta um pouco mais perto de mim. E nesse de querer fazer ela se sentir um pouco mais perto, ele pegou e escreveu um texto. E nesse texto que ele escreveu, a gente leu o texto. Eu gostei bastante. Eu peguei e passei pra ela esse texto. Ela passou na máquina. A gente colocou alguns mimos ali no presente também. A gente colocou alguns chocolates, entre outras coisas. E quando chegou a carta lá no lugar, quando chegou o presente, foi muito bom ver o rosto dela recebendo aquilo, né? Ver aquela surpresa. Tanto que eles postaram no Instagram, postaram nos status das diversas redes sociais. E falaram muito bem da gente simplesmente porque eles se sentiram mais unidos, sabe? Então, poder fazer eles se sentirem unidos daquela forma, mesmo que com uma distância tão grande, foi uma satisfação muito grande pra gente. Porque a gente viu que o nosso trabalho tem unido pessoas independente da distância, né? Até porque a gente entrega em diversos lugares e independente da distância, a gente sempre dá prioridade pra que a pessoa receba esse afeto do outro. O mundo de hoje, ele tá muito... tá com muita tecnologia e eu acho que as pessoas, elas acabam perdendo as mensagens que elas acabam enviando pras outras pessoas. Assim como o WhatsApp ou outra rede social, onde a mensagem pode ser apagada em um simples toque na tela do celular. Então, eu acho que na máquina de escrever essa mensagem, a gente pode colocar a data, o nome do casal ou de quem vai ser presenteado com as palavras da pessoa que escreveu e mandou pra nós e fica guardado, né? Onde a pessoa ainda pode até colocar num quadro e colocar numa parede, simbolizando ali aquele amor que foi entregue a essa pessoa. Eu acredito que é um tipo de presente que a pessoa não vai esperar. A pessoa esperar um chocolate, esperar um buquê de flor, um porta-retrato, é assim, fácil de pensar em receber. Mas agora, uma carta datilografada de uma máquina de escrever realmente, com uma carta selada, eu acho que é um presente, assim, inusitado. É um presente muito, muito legal de ser recebido. Você sabe dizer como é, né? E o objetivo disso daqui é tornar coisas que são automáticas um pouco mais humanas. É um facilitador de diversas formas de presentear alguém, né? Junto com uma carta pode vir várias formas de você realizar, às vezes, um sonho, um desejo, ou então fazer algo simplesmente diferente, trazendo uma nostalgia pra pessoa. que a pessoa que quer presentear, ela tem o critério dela de como ela vai querer. A gente pode facilitar e pode ser um intermédio de, junto com a carta, ter diversas outras coisas, né? A gente citou chocolate, citou caneca, mas também pode vir um porta-retrato, não só um porta-retrato, às vezes vem uma poesia redigida junto, ou vem um buquê de rosas, vem muita coisa que dá pra incluir que a pessoa peça, sabe? Vale a criatividade, o que vale é a criatividade, o que vale é o sentimento, e deixar o sentimento livre pra criar é o que vai criar algo novo, é o que a gente vai usar nessa criatividade também pra colocar tudo que a pessoa sente no papel e transformar aquilo que ela sente, que ela tem dificuldade pra pôr pra fora, em realidade.